Na fuga pro novo lugar, preto bonito cheiroso E por causa do sistema, nós se tornou perigoso E tabuloso, eu disse preto bonito cheiroso E por causa do sistema, nós se tornou valioso Enquanto ela joga... E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Sabe que eu vou acabando contigo, né mano, rimando agora De louco, manganando, se manda batarana Com a volta do seu cara não chega rimando Seja ligado, meu mano, quando chega mestrado O bagulho é muito bom, você sabe que eu te mato agora aí Esse regime, já do Barcelona, parece até o Messi Vai sofrer uma transferência pra outro time Ah, eu fuga pra outro time Você tá ligado que eu faço a festa Você não consegue entender que o tormento no beat Ele tá só fazendo orquestra É por isso que no meio de campo Me volta a guitarra, te adoro a Uniesta É por causa do jogo, eu tô do Barcelona Do cristal eu tenho o Ashtabimestra Ei, bota a chave mesmo, ei Vai tomar no cu Mas quando eu tô vindo a chave mestra Porque nada tá ali, o teu talento tá escondido lá no baú Olha como volta pra contigo, né mano Tá ligado como a mulher do Antincho de Tapa? O teu talento tá escondido e nunca existiu o tal do Chizumapa Ah, o meu baú, tá perdido, tá ligado? Eu sou sujeito do homem Então me chama de Jack Sparrow, assassinando o Dave Jones Ô, mano, eu quero te rogir Você tá ligado que o Beto Latina Você tá na Rocinha, o Beté É de seu bicho, violino de Pérola Negra Ei, Pérola Negra, mano Sabe que eu te mato mandando um improvisado Na verdade quando eu rimo agora eu demonstro Que eu sempre vim em navio mais procurado Só que eu vou acabando contigo, mano Sabe o que nessa história agora você consome? Eu sou Jack Sparrow Tu que se orgulha de tampa do Jack no nome Eu não é Jack de Mone Eu falei que eu sou Jack Sparrow Não pucar os dados vivos E com o trabusto na ponta para o que eu quero Mano, sei que o Beto Latina Tá batida, sabe que tá sem sorte Rima comigo, te manda suporte Você tá fudido, é o Down da Bote Ei, o Down da Bote, mano Sabe que eu te mato rimando aqui na avenida Todo mundo sabe que a Bote É simplesmente o reinício da vida Olha como é que eu te mato o Lenão Chego mandando a morar no combate Eu falei de reinício a diferença de quem é racionais Pra quem é Head Start Você tá deixando o meu mano? Eu vou roubar uma guia regresso Tudo aqui na base é Head Start A vida nem tira a 5 da chance Você não consegue perder o Super Style Sabe o que eu venho é seu crime Você quer falar que eu sou Head Start Olha pra cara dele, o Bang da Cine Pim, pum, pum Piu, pum É isso Piu Primeiro, nós daqueles é Head Start, família Vocês ouviram aí mais DMC Um tempo pra um não luta pro outro, correto? Calma, 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 calma Aê! Barulho só pra quem achou que foi Tormento, família? Aê! Tá bom Barulho só pra quem achou que foi Nicolás e Alker, família? Aê! Senhoras! Tormento a Cielo! Cross! Só Tormento pra nós! Que ele é assim, que ele é assim, que ele é assim Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Mata esse cara no rio! Mata esse cara no rio! Puta que pariu! Mata esse cara no rio! Puta que pariu! Mata esse cara no rio! Puta que pariu! Time, 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 time! Mano, vou ter que matar no Brasil Saber que a rima cê não atingiu Vou ter que matar, você não tá deixado Carma de imprensa e é mais do que a Gil Cê não entendeu, cê não interagiu Cadê tua vez se vai chamar de Gil Vou te matar, você vai me ganhar Neném, ah, não, tio Pode até voar de luxo Deixe de confetáculo Rimando com o MC Que é o irresponsável Ajuda a mulher doida Não cometa o vacilo Tu não é Lacoste Vem se sentar no trocote Ela continua no rio! Cor! 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 Se for o ción o pristal Amigos dos polos já se inverteram Cê não consegue engordar uma rima Descente, assustado e notando esse beat Ele tá travando o teu apico de canto Gostei, meridiano, te ganho do rito Grandão, oitinho, mano Cê bebeu de mato de louco assim Vem com a volta desse leque chegar rimando Você tá nevendo mano Que o nome no seu fim Olha como encheu seu tempo Rimando agora de louco Mano nesse sapatinho Vou te mandar com o Paulo Norte Assim tu rima, cuspizui Rima, cuspizui Eu rimando aqui no Grammy Mas da gente tá no Grammy E eu vou ganhar o Grammy Colocando aquela rima Eu tô inspirado em ele Sou pinguim, mas tem o Nícolas Sou Rua e ASN Sou Rua e ASN Sou Rua e ASN Eu vim pra te falar Em cima da botinha Você não vai contra atacar Eu sou Rua e ASN Eu vim pra retrucar Eu tô levando a glória direto a Madagascar Aê, senhora brasileandão Barulho! Barulho pra essa batalha Família! Asi o espelho Você já viram aí mas Dizendo em cima Griccio Sorrentino Glutei pra um Lesā gruta pro outro Se lhe dão E é isso Barulho só pra quem achou que foi o Nícolas Walter Família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi o Torment Família Torment botou 1 a 0 O Nícolas Corra traga o prejuízo Botou 1 a 1 Barulho pro terceiro áudio Caralho Caralho Automit pra nós E aí ó Satisfação rapaziada Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Ei, quando eu sei que não vai vir meu nome Você sabe que agora eu já te mandei A nega do maluco tá falando contigo antes Porque na batalha você não vai ter me clou Pode até me encarar Só que você já vacila Tu me encara não é meu cara Mas não tem ódio na pupila Eu me solto na pupila Você tá ligado em rima da manhã Cada copete na borda na rima Tu sabe que o corte é de perigão Eu tô mandando essa rima Você não consegue entender que é meu palismar Eu tô te olhando e seguindo o teu movimento Então tu sai da charingão Não! Meu filho é charingão Sabe que eu te mato e agora já consigo Obviamente meu filho não é charingão Porque eu nunca vou cumprir um inimigo Mas depois chega e se mata Mandando de louco uma aprovisação Fez referência a talismã Tu não sabe o que acontece no Afeganistão O que acontece no Afeganistão Tá ligado que a gente improvisa Eu falei até dos talismã Música brasileira Rima você precisa Mas não cê vai estudar O profundo tá ligado que é besteira Você falando que você é ouvido com cada chapado no meio da pedreira Ei! Chapado na pedreira Eu tô te mato e é brincadeira Não vou fazer coisa mais Mano você tá ligado a gloria Quem é dessa maneira Mano Sabe que eu te mato na pilha Mesmo se eu fosse vizieta e craque Seu otário eu ainda teria família No final eu vou rimar na pilha Pra comprar meu flor Vem do crack e vendo a casa E a mobília Mano eu vou te entender Cê tá ligado meu mano Que eu sou um tormento Meu friscele veio pra curar Ei! A cura pra conta é entorpeceite Ei! Ei! Tá ligado pra mim Não vou te dizer fora Ela fala que é ajuda por um acontecente Você não sabe o crack Mano eu te nega Sabe que eu vou acabar com o futebol E me amando de novo agora Porque eu tô nesse ataque Eu quero ouvir tu falar isso Quando eu sou um mangue Que tem guerra Pois é então filho precisa do crack O que é que ia acontecer Eu vou rimar do alto trampolão Eu te matei e puta capadão Vai embora pra reabilitação Ei! E aí eu te pedrei Cê tá ligado o processo rap No friscele E no Winehouse Porque ele é Back to Bad Ae, sonorosa ilegal! Barulho pro terceiro round! Marcinho é esperto, mano, dizendo sim. Ae, ó, sempre é magojado o bagulho, mano. Gritou pra um, não grita pro outro, sabe entender o legal? Não tem quarto round, cê gosta disso. Cê tem que passar logo a visão. Mas é isso! Barulho sai pra quem achou que foi um tormento familiar! Barulho sai pra quem achou que foi um tormento familiar! Generoso! Panete pra praça!